Guys, então vamos tentar pegar esse personagem do Banner Z aqui, o jogo acabou de atualizar, brabíssimo Estou em live ainda, já são... opa, pegamos ele aqui, brabo guys, já são meia-noite e trinta e oito Vamos tá fazendo a showcase desse personagem aqui então, eu não sei de qual anime que ele é Alguém sabe de qual anime que é esse personagem? Comenta aí no chat Eu vou tá fazendo a showcase dele O Deco também tem Blessing Também? Nossa, o Deco ficou bonito, o Blessing do Deco, tá bonito, hein? Tem código novo também, personagem de Xanjimane, ah! Do Motosserra, o Homem Motosserra, brabo Deixa eu equipar aqui então, vou equipar ele Agora que eu fui entender a mensagem, tem... Guys, deixa eu colocar aqui Depois eu faço um vídeo mostrando todas as... Blessing dos personagens Tem a do Zamasu aqui, nova, né? Muito bom Vamos tá fazendo a showcase desse personagem aqui Eu não sei o nome ainda Sanjiman Faz o do Gutsch também, eu vou fazer o do Gutsch também, deixa eu voltar aqui Deixa eu colocar o... Eu vou colocar, na verdade, o Gutsch aqui O Gutsch Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó Equipar, vou colocar ele por primeiro Aí eu já faço os dois Bora O pessoal tá entrando aí junto comigo Vamos aqui pro modo infinito de treinamento Vamos tá fazendo a showcase desses dois personagens O personagem do Banner Z e o personagem do Banner Especial O Gutsch, só que é o Gutsch 6 estrela, guys É o Tian Sal Fala assim É Tian... Tian Sal É Tian Sal o nome desse personagem Então vamos fazer a do Gutsch primeiro Vamos tá fazendo a do Gutsch Esse aqui é o 5 estrelas Ele já tá no level Bora, vou colocar ele aqui então Ele custa 450 Tá colocando ele de início Ele é personagem... Deixa eu clicar aqui Bugou pra mim Que bodega Colocar outro personagem Deu clico nele, clico nele Aí Aí fumei igual Então ele dá 5 mil Ele tá no level... É, 71 Fire 5 mil De dano 5k 6 segundos pro ataque 40 de alcance Ataque ao ebolinha Deixa eu clicar aqui no Espanha Deixa eu configurar aqui rapidão Colocar velocidade 5 Caminho 2 Caminho 2 Caminho 2 Deixa eu colocar aqui o ataque FX Ficar no Espanha E só dá ali guys Vamos ver o estilo do ataque do nosso Gutsch É, por enquanto tá meia boca 11k de dano 11k de dano 111 mil de dano 6 segundos pro ataque Ataque fx Agora tá mudando Vamos tá dando mais um upzinho nele O máximo então do nosso Gutsch É de 287 mil de dano 6 segundos pro ataque E 90 de alcance Por enquanto não Não tá aquela coisa né guys Mas ele tem um 7 Tem um 6 Tem um 7 ainda Vamos ver se ele vai ser bravo Não ataca ele também Mas vamos com calma Que ainda É o Gutsch 5 Level 71 ainda E tá sem buff também né Eu não trouxe buff pra tá Buffando ele Então essa foi a Showcase do nosso Gutsch Agora eu vou tá fazendo aqui A Showcase do nosso outro personagem Que é de Sanjimando O nosso É Homem motosserra Do anime lá Daquele que tem o motosserra Do Denji né É do Denji né Brabíssimo Então vou tá finalizando o vídeo agora Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito E eu estou em live guys Dá uma passada aqui Na live Que eu ainda estou em live Meia noite 43 E eu estou em live Beleza? Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Ah ele não dá sangramento Será que ele dá sangramento? Não dá né Ah não tá aparecendo o bleed aqui né Sobrenatural Ainda não Então é isso Eu acho que ele vai dar sangramento Só no Sete estrela né Sete e no seis É Então eu acho que só no sete e no seis Ele vai dar É o Katana Ele falou que é o Katana Katana man Brabo Então deixa eu finalizar aqui o vídeo Brabo